E essa é a primeira, o primeiro dos grandes passeios do ano. Então a proposta era mesmo uma integração diferente, faz tempo que os voluntários não viajam com crianças. Normalmente as ações são locais e são meio período, então a gente quebra o paradigma aí, né? Eu acho que é um novo modelo que está sendo apresentado para Porto, de voluntariado. E eu acho que está legal, porque está chamando bastante gente, bastante gente nova também, porque como eu já faço há um tempo, eu conheço o pessoal. Então, por exemplo, nessa daqui a gente tem bastante gente nova. A gente não está aqui para salvar ninguém, até porque a gente não sabe nem se eles querem ser salvos, né? A nossa verdade não é a deles. Então a gente só queria mesmo ampliar o repertório, que eles conheçam outras músicas, que eles conheçam outras atividades. E essa integração mesmo com os adultos, né? Quando você já anuncia, ó, vai ter um passeio de atal, aí já começa. Tia, como que é lá? Tia, tem piscina! Tia, o que que eu vou fazer lá? Eles já ficam ansiosos, eles nem dormem direito. Nós tivemos a educanda que levantou duas horas da manhã, acreditando que tinha perdido o horário para estar aqui. Se a maioria das empresas tivesse essa iniciativa, né? Pensasse por esse lado social, o mundo seria diferente, né? Então muito bacana a iniciativa da Porto Seguro, em tentar proporcionando, né, esse lazer para as crianças que necessitam, né? E para nós também, né, que estamos aqui hoje, compartilhando essa experiência, né? Eu estou abogando também, nossa, as crianças não param. É uma atrás da outra. Uma não tem nem paciência com a outra. Já vai uma em cima da outra, mas acho que está todo mundo se divertindo. A alegria deles entrando na piscina. Não tem preço, aquele sorriso das roupas sendo tiradas. O Aposto Seguro, nós podemos dizer assim, que é o nosso alicerce, né? Ela está ali para os momentos ruins, momentos bons como esse. E esse encontro está sendo muito válido, acho que não pode parar por aí, tem que continuar mesmo. Tchau, tchau.